Fala aí galera do Youtube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, gente E esse vídeo que eu estou trazendo agora aqui pra vocês é Coletando o índice da caçada sazonal com o personagem, gente, que vocês pediram aí embaixo, tá bom, gente? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, tá, gente? E se você é novo, por favor, se inscreva E dá o seu like que ajuda aí bastante o vídeo, tá, gente? Então eu vou com a Ming, porque o Kill, eu não sei se é o nome dele, mas ele me pediu pra ir com a Ming Então vamos coletar aqui 10 itens com a Ming Ah, e o comentário dele vai estar aparecendo aí na tela, tá bom, gente? Gente, é, por favor, para aí de dar uma sugestão de personagem por enquanto Até só quando eu pedi, que vocês já me deram já muitas Então pra eu poder não ficar enrolado, tá bom, gente? Então, só parem um pouco aí, tá bom, gente? Pra eu poder organizar aqui os negócios que vocês me pediram, tá bom? Isso porque eu tenho outras coisas aqui pra trazer pro canal pra vocês, tá? Ó, gente, vai ter um vídeo aí também sendo postado em breve Jogando com todos os meus personagens e pranques da versão chinesa E nesse vídeo eu vou estar tendo uma surpresa pra vocês, tá bom, gente? Pera aí que eu vou morrer primeiro, aí depois eu vou pegar um head start O head start não é uma vantagem, né, gente? Vou poder começar rápido Ó, gente, por favor, se inscreve no canal se você for novo, tá bom? Vai te bater a meta de mil inscritos, tá, gente? Porque eu quero ter acesso logo ao botão de seja membro Que vocês querem muito também Botão de super chat, então Vamos lá, se você é novo aí se inscreve Se você tá querendo isso, se inscreve logo no canal Que vai ajudar bastante, tá? E compartilhe o canal Pra... O canal continuar crescendo aí, tá bom, gente? Que assim, cada vez mais ele vai crescendo Vai ajudando bastante aí o canal, tá bom? Vamos com seis, já Tem um, tá bom E aí E aí Tchau E aí Tchau Gente, fica me ensinando isso aí Porque eu, às vezes, não tenho nada pra falar Como vocês já sabem, já Ai, vou morrer aqui agora Ó, viu? Vou dizer a pressionária que eu morri Ó, gente, o vídeo é longuioso Gente, ó O vídeo pode estar Ai, que droga, não peguei O vídeo pode estar sendo postado Ou hoje ou amanhã Só que com a estreia, gente A estreia vai estar sendo disponível Acho que eu não sei, ainda tô vendo Mas ele vai estar com a estreia Ele pode estar sendo postado em qualquer dia Mas com a estreia, tá bom, gente? Ó, gente, também eu tô compartilhando O canal do nosso parceiro Que... do nosso parceiro Gui, né, gente? Ele voltou com o canal dele já tem um tempo já Central aqui, o nome do canal dele Ele tem 111 inscritos Então, vai lá dar uma força pra ele Tem link do canal na descrição Tá bom, gente? Ô, gente, assistam os vídeos até o final, gente Por favor, porque vocês Pelo que eu tô vendo Os vídeos duram mais ou menos uns 6 ou 5 minutos Vocês só estão ficando só até o... Vocês só estão ficando só até um... Mais ou menos um minuto de vídeo Vocês têm que ficar até o final Ó, viu? Tô com super polícia e velocidade com a prancha de berlinho Rockstar, viu? Viu, gente? Que legal Viu aquele bug de louco Legal Eu gostei desse bug Vou pegar um monte de coisa De uma vez só Bom, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o seu like se você é novo Ou deixa o seu like Se inscreva no canal, tá? Se você é novo, tá bom? E, ó Gente, para só um pouquinho De dar sugestão de personagens, tá, gente? Pra poder não ficar Muita... Pra um monte de gente não ficar dando Muita sugestão de personagens Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Fui Tchau, gente Muita sugestão de personagens